Conheçam a versão grande do mob, Exolote, olha só o tamanho da fera! Como sabemos, existe o Exolote Oficial, que é essa versão bem pequena, no entanto, a comunidade conseguiu criar esse outro Exolote, que é uma versão de fato muito maior, inclusive bem mais perigosa, porque ele tem um grande poder de ataque, vejam que apenas um hit detonou o zumbi afogado! E sinceramente, essa versão é bem grande e chega a ser até assustadora, inclusive ele nada muito bem como a gente consegue conferir aqui!